Música Olá seja bem vindo ao canal sinopse do futebol. Sansão é, no futebol paulista, o confronto entre Santos e São Paulo. Este apelido foi dado pelo jornalista Tomás Mazzoni, do jornal A Gazeta Esportiva, em 1956. O clássico tem fama de costumeiramente ter como vencedor o que vive pior momento, embora quando se enfrentaram na disputa de títulos o time com as melhores condições sempre tenha vencido. Vamos aos números. Nos confrontos são 132 vitórias do São Paulo contra 104 do Santos. 509 gols marcados pelos são paulinos contra 442 pelos santistas. Em matéria de torcida o São Paulo leva a larga vantagem, sendo a terceira maior torcida do Brasil com 8% da população, enquanto o Santos possui 3% da população nacional. Em títulos internacionais o São Paulo tem 11, destaques para 3 títulos mundiais, 3 libertadores e uma Copa Sul-Americana. Já o Peixe conta com 8 títulos internacionais em sua galeria, destaques para 2 mundiais e 3 liberta. Contando taças nacionais o Santos tem 9, 8 troféus de campeão brasileiro e uma da Copa do Brasil. O Tricolor tem 6 títulos brasileiros. Agora se tratando de estadual o Santos tem 22 contra 21 do São Paulo. Mas pra você quem é maior? Deixe sua opinião nos comentários, valeu até a próxima.